Galera, depois de Kemi e Zangief, é claro que nós não poderíamos deixar de comentar aqui também sobre Lily, que foi a terceira personagem aí revelada junto com esses outros dois no State of Play, naquele trailer fabuloso lá do Street Fighter 6, que são os três últimos personagens também, né, que irão compor o roster principal do game assim que ele for lançado no dia 2 de junho, e a gente vai seguir aquele mesmo padrão que a gente fez nos últimos vídeos, trazendo aqui algumas informações relacionadas à história da personagem dentro do Street Fighter 6, que também tem relação com o personagem clássico da franquia, o que ela gosta, não gosta, altura, peso e tudo mais, e também a pessoa que empresta ali a sua voz, que dá vida à personagem Lily também, que tá bastante interessante. Saudações, Delice Socaio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, se você tá curtindo esse tipo de vídeo, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site, que é o meialua.net, pra ficar por dentro das notícias, críticas de filmes, análises de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, acesse o nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia todos os dias, e participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, só deixa um comentário aí sobre o tema proposto, o seu likezão e assiste o vídeo até o final, que já ajuda a gente demais, pessoal. Conta aí com a ajuda de vocês, pra que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas nessa cobertura maravilhosa que a gente tem feito aqui, de Street Fighter 6, jogos de luta e muito mais. Então, bora lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui algumas informações da nossa querida Lily, uma personagem bastante carismática, eu curti demais o estilo dela, assim, a questão do design e tudo mais, e dela também fazer parte de uma tribo, de um personagem bastante conhecido aqui da franquia. Bora começar, primeiramente, com a parte da história, né, como de praxe, aqui no site do Street Fighter 6 oficial, que diz o seguinte, descendente da tribo Thunderfoot, olha só esse nome aqui, hein, Lily conversa com espíritos da natureza, confiando na orientação deles enquanto viaja pelo mundo. Tamanho não é documento, sua baixa estatura oculta um poder colossal. Pois é, ela é baixinha, como a gente pode ver aqui, que nem a nossa querida Kemi, como vimos lá no vídeo dela, só que, como disseram aqui também, tamanho não é documento, principalmente pra uma menina como a Lily, que carrega nas mãos dois porretão desse daqui pra poder nadar na cara dos outros. Acredito que um negócio desse aqui no meio da oreia, rapaz, deve doer pra cacete. E uma outra informação muito legal, cara, disso daqui, que eu já preciso comentar com vocês, ela é descendente da tribo Thunderfoot, que, se vocês bem se lembram, é a mesma tribo que o nosso querido T-Hulk, ou Thunderhulk, né, faz parte aí também, que é um personagem mega clássico ali do Street Fighter, que apareceu no Street Fighter 2 e tudo mais, esteve no Street Fighter 4 também. Muitos acreditavam que ele fosse voltar aqui agora no Street Fighter 6, mas aí eles fizeram, né, construíram a Lily como personagem pra poder ser uma descendente da tribo, por assim dizer, porém ela carrega os mesmos golpes que o nosso querido T-Hulk, que eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouquinho, que cai basicamente no mesmo esquema da nossa querida Kimberly, que é uma descendente do Guy, por ela praticar a mesma arte marcial, ter os golpes bem característicos ali do personagem que a gente conhece tão bem e tudo mais. E aí, ó, com relação às características dela, pessoal, vamos prosseguindo aqui que a gente ainda tem muita coisa pra poder ver. Ela odeia pessoas mentirosas, olha só. Ela curte câmeras, poder tirar umas selfies e tudo mais. Aves de rapina, como a gente viu, inclusive, no final do trailer dela, se eu não me engano. A altura dela, ela tem 1,60 e pesa 48 quilos. Mais uma vez, aquele esquema de peso meio estranho aí da Capcom, né? A gente já tá acostumado. A pessoa que dá vida à nossa querida Lily, né, é a Tiana Camacho, tá? Que, inclusive, eu já separei o perfil dela aqui pra poder mostrar pra vocês alguns trabalhos que ela participou, que são muito legais, inclusive, vocês vão reconhecer muitos deles aqui. E bora escutar a voz dela na Lily, ó. É uma vozinha bem característica, né? Bem de menina, por assim dizer, por conta da estatura dela. Eu acredito que ela seja bem mais nova e tal. E eu acho que casou muito bem com a personagem também. A Capcom tem feito um trabalho muito bom aí em achar pessoas com vozes, assim, e tudo mais, que casam com seus personagens. E aí, como de praxe também, nós temos aqui algumas imagens da nossa querida Lily. Esse wallpaper aqui, com essa arte de fundo bem legal também. E ela fazendo aquela investida aérea bem característica do nosso querido T-Hawk, que, inclusive, a gente vai fazer um comparativo daqui a pouquinho. E aí, seguindo aqui adiante, nós temos algumas cenas in-game da personagem, com esse cenário dela aqui bastante colorido, cheio de vida, com uma mistura de cores bem legal aqui também. A gente pode ver alguns trailers aqui do fundo, as pessoas olhando. Inclusive, tem até um cachorrinho aqui, mano, muito legal. E aí, seguindo aqui pra próxima imagem, ó, ela batendo no nosso querido Blanca, com esses porretões aqui, que eu esqueci o nome, que tá na mão dela. E aqui, meus amigos, ó, já temos a Lily utilizando um dos ataques característicos do nosso querido T-Hawk, onde ela pula e dá aquela investida de cima pra baixo aí, que, inclusive, eu vou aproveitar o momento e mostrar pra vocês aqui, ó, eu deixei separado, algumas imagens do nosso querido T-Hawk efetuando ali os seus ataques. Se vocês repararem, inclusive, nessa primeira imagem aqui, ó, que é a wallpaper da nossa querida Lily, ela tá fazendo justamente essa investida de baixo pra cima, que o T-Hawk tá fazendo aqui nessa imagem. E aí, nessa outra imagem aqui, mais pra frente, ó, que ela tá fazendo a investida de cima pra baixo, a gente também tem o T-Hawk utilizando ela, que também é um ataque bem característico do personagem na franquia Street Fighter. Então, é muito legal. Vai ser basicamente uma T-Hawk feminina aí, pra gente poder brincar aqui dentro do jogo. Eu tô muito curioso de poder ver a participação dela na história, como é que vai ser isso daí também, saca? E aí, por fim, né, meus amigos? A gente tem aqui uma imagem mostrando ela utilizando ali o seu super arte nível 3, onde ela tá no ar, ela dá aquela desengonçada, cai em cima do personagem. Ficou bem legal mesmo, assim, a personagem, a Capcom tá acertando bastante nesse esquema dos personagens. Como eu disse em vídeos anteriores, não teve um lutador que eles mostraram pra gente, que eu virei e falei, tipo, né, não gostei tanto. Eu tô curtindo bastante, assim. Claro que uns mais do que outros, né, por conta de afinidade mesmo, de já gostar bastante ali desde os clássicos. Mas os novos que eles estão apresentando, eu tô achando bem legal também. E aí, depois, vocês colocam nos comentários o que vocês acharam da Lily. Mas, não para por aí, meus amigos. Ó, deixa eu só fechar essas imagens do nosso querido T-Hawk. Nós temos aqui o perfil da Tiana Camacho, que é a pessoa que dá vida à nossa querida Lily, como vocês acabaram de escutar a voz dela ali e tal. E aqui, cara, no perfil dela no IMDB, nós temos alguns trabalhos aqui. Inclusive, eu tô achando estranho, não tá cotado o Street Fighter C. Deixa eu ver se tá nesses próximos aqui. Ah, tá nos próximos. Bacana, apareceu. Mas, caras, aqui tem muita coisa legal que ela já fez em termos de jogos. Aparece aqui Demon's Souls. Tem aqui um pouco mais pra baixo como um dos trabalhos dela aqui, ó. Aparecendo Demon's Souls. Call of Duty Black Ops Cold War. Também ela participa. Ela está, galera, no Ori and the Will of the Wisps. Tá um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Na parte de 2020, mais ou menos. Ela é a Mora, a Willow Tree, Moki, faz narração e tudo mais. Então, ela faz participação nesse jogo também, que é um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei na minha vida. Sério mesmo, eu gosto muito de Ori. Ela tá também no Dragon's Dogma. Então, assim, como a gente até já comentou outras vezes aqui, né? Ela tem, sim, um currículo bastante vasto que traz muita credibilidade pra ela ali pra poder viver uma personagem como a Lily de uma franquia tão importante como o Street Fighter VI, né, meus amigos? Então, é isso que eu tinha de informações pra poder trazer da nossa querida Lily. Espero que vocês tenham curtido aí. Agora, nos resta esperar porque eles apresentaram pra gente os três últimos personagens que vão integrar o roster principal do Street Fighter VI. Agora, o que eu fico curioso pra poder saber é eles vão trazer mais eventos ou fazer alguns showcases, eventos específicos de Street Fighter pra poder mostrar mais de cada um desses personagens novos que foram apresentados em termos de gameplay. algo mais puro ali, a gente vê os proplayers jogando com eles, algo do gênero, entendeu? Pra gente poder ver mais do que esses personagens são capazes. Eu quero muito saber agora a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham que a Capcom vai fazer agora? Será que vem mais um beta pra gente? Eu acredito que vem mais aí, cara, no futuro, antes do lançamento do Street Fighter VI. Pelo menos mais uma e pode ser que eles façam até mesmo um beta aberto já trazendo todos esses personagens que eu acho que seria muito interessante, embora eu fique bastante cético com relação a isso, tá? Eu não acredito que as próximas betas que vierem eles coloquem todo mundo não. Eu acho que eles vão colocar só alguns, por exemplo, Ronda, Dalsin e o Blanca, né, que já foram mostrados há muito tempo e os demais eles vão deixar de fato pra versão final pra galera pegar, experimentar e tudo mais. Senão, eles já vão colocar todas as cartas na mesa ali dentro do beta e vão acabar não deixando aquele gostinho, né, aquela curiosidade na versão final do jogo. Deixa aqui embaixo, pessoal, as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos. Fui. Tchau, tchau.